O Natal Chegou O Natal Chegou Que como amigos iremos construir Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Ver o sol e o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar Irei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Sonhos bons a realizar Vim encontrar o amor Por se como a flor a despertar Só se excluir a dor Seja como forem nos amar E como amigos iremos construir Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Acabar a guerra, muita paz na terra e ser feliz Vim encontrar o amor Irei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar Irei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Sonhos bons a ser feliz Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Por se como a flor a despertar Só se excluir a dor Seja como forem nos amar Irei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Vamos todos a festejar Irei, o Natal chegou O Natal chegou pra nós Sonhos bons a ser feliz Sonhos bons a realizar E encontrar o amor Por se como a flor a despertar Só se excluir a dor Seja como forem nos amar Os morfos a ser feliz 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 Os morfos a ser feliz